Música Roubar Oh cacá Nunca mais devolver Qual é o beijo que eu roubei Um papo, papi, papi Fez um bem pra mim Ah Meu amor, que eu te dou dez Mais um Dez com louvor Mais um Um novo amor Te dou Dez com louvor Mais um Um novo amor Um novo amor Um novo amor Quem diria Por te querer Transpiro no desejo Te quero Demais Cada vez fica mais Por querer Dez com louvor Dez com louvor Dez com louvor Teus beijos Vou roubar Nunca mais devolver Cada vez que eu roubei Cada vez que eu roubei Todo mundo Fez um bem pra mim Meu amor Dez com louvor 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 Mais um, desde que eu não vou Mais um, um novo amor Te dou, desde que eu não vou Vou lá, pra lá, pra lá Um novo amor